Música Alô amigos e amigas, aqui é Caroline Barbosa e esse é o nosso podcast Futebol Ilimitado E é hora de falar de Champions League aqui no canal Claro, você não pode se esquecer do like, a gente conta demais com o seu E confere aí se você já se inscreveu no canal Contamos com você na nossa comunidade futebolística aqui no Youtube A Carolzinha aqui adora futebol, mas convenhamos que a semana não tá pra brincadeira Os portões fechados no Parque de Princes na França foi o momento baixo da Champions League O mesmo ocorreu também no estádio do Mestalha Onde a vitória do Atalanta por 4 a 3 sobre o Valencia Com 4 gols de Lissite garantiram a sonora vaga dos italianos para as quartas das Champions Mesmo sem o barulho da inflamada torcida de dentro do estádio O PSG conseguiu acabar com a vantagem do Dortmund no jogo de ida E com os gols de Neymar e Berna tirou do vazio do estádio a alegria para entoar os torcedores que estavam do lado de fora Cantaram tão alto que após o jogo, os atletas do time francês fizeram questão de fazer a festa ao lado dos torcedores Em meio a um momento complicado que o mundo vive com o coronavírus Desta vez, Haaland não conseguiu surpreender e apagado como o resto do time Não vai poder quebrar mais recorde nesta Liga dos Campeões O RB Leipzig fez a trinca contra o Tottenham Com dois gols de Sabitzer e um de Forsberg Botando para fora o time de José Mourinho sem o mínimo de perdão Dessa vez, nem Lucas Moura conseguiu salvar o desmoronamento causado pelos búfalos vermelhos Que vão pela primeira vez às quartas da competição E o que falar do que aconteceu no Anfield, hein? O Liverpool fez 1x0 com o Unlaude e levou o jogo para a prorrogação Fez 2x0 com Roberto Firmino e ainda assim conseguiu perder a vaga com uma virada inacreditável na prorrogação Sofrendo dois gols de Lorente e um de Morata Festa para Simeone, que contando com uma noite feliz de Oblak e dos demais comandados Garantiu uma vaga histórica para as quartas de final da Champions League Evitando que os Reds seguissem no caminho do bicampeonato E é isso aí, meus queridinhos! Essa foi a análise da Champions e eu espero que vocês tenham curtido Eu conto com vocês na próxima Um grande beijo e até breve! Um grande beijo e até breve!